Um carro com um casal de idosos capotou hoje cedo após baterem um caminhão na PR-445 em Londrina. Uma câmera de segurança registrou o acidente. O casal, com 76 e 75 anos, é de Lidianópolis e viajava para a Sertanópolis para passar o fim de semana. Durante a tentativa de ultrapassagem, o carro atingiu o para-choque do caminhão. Os idosos foram resgatados por policiais militares que passavam pelo local. O vidro do carro precisou ser quebrado, mas apesar desse grande susto, ninguém ficou ferido. E o número de afogamentos no Paraná cresceu mais de 30%.